A minha grande contribuição é estimular as pessoas a estudar, a ler, a trabalhar com a questão do envelhecimento. Num país que está envelhecendo e que terá um número cada vez menor de crianças e jovens e cada vez maior de velhos. Vamos dizer para as pessoas que ninguém fica velho antes do tempo porque estuda velhice. E se as pessoas se sensibilizarem de fato para conviver com os diferentes, que são as diferentes faixas etárias, observarem, ajudarem a preparar a sociedade, se cada um dentro da sua profissão tiver o viés do envelhecimento, com certeza a nossa sociedade vai ficar muito melhor, nós vamos vencer barreiras, não só as barreiras arquitetônicas, porque essas são fáceis, mas as barreiras conceituais, as barreiras afetivas, as barreiras cognitivas, as barreiras dos relacionamentos. Então eu viajo o mundo inteiro discutindo esta questão do envelhecimento, dentro e fora das instituições. E de que maneira todos nós podemos envelhecer com qualidade. Viver muito é bom, mas viver muito com qualidade é outro discurso.